O problema pessoal, está aqui o senador Miquitel, o senador Paulo Rocha, o senador Bahia, o senador Afatma, a senadora Regina, o senador Humberto, que é líder da opção, eu e a equipe. Eu vou aqui, eu sei que aqui é um bate-papo com nós, eu vou falar rápido, mas a gente está falando para fora também. Eu acho que é importante passar alguns recados nesse momento. Primeiro, Zé, eu quero que você primeiro. Pelo teu papel, você foi um grande líder, essa nossa bancada, vamos falar sério, que estava muito dividida. E a gente chega ao final do ano com uma bancada completamente unida, combativa, no enfrentamento. Então você, você entra para a história com esse papel do senhor, que é rápido. Eu acho que o pimenta é sujeito, vem com o momento que é a cara dele. Eu acho que, eu acho que teria sido um erro se fosse pimenta no ano passado e você desse. É verdade. Porque ele entra no meio desse, desse sistema judicial partidazizado, uma luta decisiva. Esse é o nosso homem inimigo. O homem inimigo nosso é esse sistema judicial aliado ao Revolução. E o pimenta está fazendo esse enfrentamento. A propina da Globo, por exemplo, a propina da Globo, tem o número da conta na Suíça. A conta que depositaram o dinheiro. Agora, esse Ministério Público aqui não abre essa investigação. Acho que nós temos que reforçar o discurso da seletividade, do tratamento diferenciado ao Lula. Olha, pessoal, foi um absurdo. O álcool. Você sabe o que teve a delação do Odebrecht? Abrir o inquérito contra todo mundo. O álcool em abrigo só na semana passada. Ele teve a cara de pau na convenção do PSDB dizer que Lula quer voltar a ser do crime. Álcool em que responda pela mala de dinheiro entregue ao seu cunhado. Porque é isso que está na delação. Nós temos que falar do tratamento diferenciado com a Zerê. Você sabe que o Sobral Pinto foi a advogada do Luiz Carlos Prestes. E o Sobral Pinto, em determinado momento, utilizou o Estatuto da Defesa dos Direitos dos Animais para defender o Luiz Carlos Prestes. Lula não está acima da lei, mas não está abaixo. Nós não podemos aceitar esse série de processos como condução coercitiva, condenação sem provas. E agora essa decisão de marcar para 24 de janeiro. Eu acho que aqui tem algumas coisas. Primeiro, eu não tenho dúvida que eles querem constranger o Supremo. Há uma discussão do Supremo agora em fevereiro, uma maioria, para revisar a prisão em segunda instância. Eu não tenho dúvida que a data foi marcada também para isso. Mas foi marcada também com a série, na minha avaliação, de desespero deles. Porque a lógica do golpe deles não deu certo. O que é que eles queriam? Afastar a Dilma, um governo campão de dois anos, para fazer todas as maldades contra o povo. E eles elegeriam o nome do PSDB em 2018. Recuperariam a economia, porque eles acreditavam nessa idiotice. Que o problema era um problema de confiança. Se tirasse a Dilma, os empresários iam investir. E deu tudo errado. Eles não têm um nome competitivo nesse momento. Aí você faz pesquisa, quem sobe? Lula, Lula, Lula. Eu, sinceramente, vejo desespero. Essa atitude também é um fruto do desespero, em especial da República. Essa aí está com medo. Está com medo das consequências dessas irresponsabilidades que foram feitas. E aqui, pessoal, estou para puxar o sábio do Lula não, mas eu acho que ele está na melhor fase, com o melhor momento da cabeça do Lula. O Lula fez uma fala na reunião de intelectuais no Rio de Janeiro, que eu, sinceramente, não recomendo todo mundo assistir. O Sato Nino Braga fez uma postagem, Lula, o Sábio. Porque o Lula não é só essa capacidade imensa de comunicação com o povo. O Lula não é só essa liderança e esse presidente que mais fez com o povo. Eu estou convencido que é o único cara nesse momento que pode tirar o Brasil dessa crise, dessa situação. E se tem uma coisa que o Lula nos ensina, é ter o que fez. Eu me lembro uma vez que o Lula ligou para mim, se levanta a cabeça, você não vê nada, é de errado, vai para cima. E de todas as histórias que o Lula conta, as histórias de suas viagens, tem uma que mais me marca, que eu mais gosto. Foi na primeira reunião do G20, que eu acho que tem a ver com esse povo. Porque nós temos que ter cabeça seguida. Nós temos que ir para cima. Na primeira reunião do G20, Estavam lá todos os chefes de Estado, sentados, à espera do Bush. Todo mundo sentado, na hora que o Bush entra, todo mundo levanta. E ele segura o braço do Selson Amorim e fica sentado. Fica a Lula e o Selson Amorim sentado. E o Bush entra pela porta e se dirige diretamente ao Lula. E o Selson Amorim para cumprimentá-lo. Mas esse é o momento que esse zero, altivez, cabeça e dita. E é o momento também, porque estão fazendo isso, porque 24 de janeiro, para dizer, sabe o quê? Para colocar dúvidas. Ele não vai ser candidato. É o momento que a gente tem que dizer, nós não temos plano B, o nosso plano A, B, C, D, R. É o primeiro número. Por fim, me ligou um outro jornalista. Fala em Wolf quem é o plano B. Não tem plano B. Eles querem. E eu acho que a nossa fala tem que ser uma fala pública. Nós temos que olhar para eles, para esses elitos do país. Vocês forem responsáveis para colocar um país nessa crise. Se vocês forem por esse caminho, vocês vão aprofundar a crise política e econômica no nosso país. Vão colocar mais instabilidade. Porque eleição sem Lula, para nós, é fraude. Eu só queria concluir. Falando uma coisa. O desespero deles também é que eles perceberam que Lula é candidato. Olha, pessoal, o processo de impugnação de uma candidatura eleitoral, vocês que disputaram várias eleições, mas em especial os prefeitos sabem disso que viam. Eu conversei com mais de um dezembro de advogados eleitorais. É um processo posterior ao registro. Primeiro você faz o registro. Essa campanha agora é uma campanha curta de 45 dias. Sabe que dia você faz o registro? Dia 15 de agosto. Aí você abre depois cinco dias da impugnação, direito de defesa. Sabe que dia? Se eles morrerem, eles podem continuar a candidatura do Lula. Dia 12 de setembro. Esse ano pode culminar. Só que nós podemos recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Ele vai ser candidato de todo jeito. Supremo Tribunal. Eles perceberam isso. E eles fazem isso para tentar colocar dúvidas. Colocar dúvidas na candidatura do Lula. Por isso que eu repito. Esqueçam a história de plano B. Você não pode assistir na conversa de um enganho. do céu, agora é para valer. Olha, nós somos um partido, porque estamos um partido muito eleitoral. E das circunstâncias que a gente vive. Eu acho que a gente tem que se adaptar a um novo momento de acirramento de luta de classe que nós vamos viver no próximo ano. Por isso, mobilização de rua é fundamental. Mas ainda é voluntarismo. Eu vejo um bocado de gente que é voluntarismo. Mas vamos invadir Brasília, seria ótimo. Se a gente tivesse 100 mil, vai invadir Brasília. Mas eu acho que a presidente Gleisi, que eu quero também cumprimentar, pelo belíssimo trabalho do presidente Gleisi, a Gleisi está chamando a reunião do Diretório Nacional com a Frente Brasil Popular, para a gente montar os comitês em defesa da democracia e do presidente Lula. Agora, isso não pode ser profundo. Eu quero dizer que a gente, na nossa militância, nós temos que, nesse próximo período, gastar um tempo organizando. Organizando para ter capacidade de resistência. Porque para garantir tudo isso aqui, eu estou convencido que tem que ter mobilização popular. E a mobilização popular passa também pela nossa organização. Um abraço, parabéns a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Obrigado.